Advogados, engenheiros e representantes dos setores da construção e do mercado imobiliário estiveram na sede da Fiesp para participar do primeiro congresso internacional do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, promovido em parceria com a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp e Fiesp. Durante dois dias, o evento vai discutir questões como infraestrutura, improdutividade das obras e o papel da arbitragem nos conflitos decorrentes de contratos do setor. Nada mais relacionado com a justiça do que a arbitragem, que é uma forma de justiça feita por pessoas escolhidas pelas partes, de maneira que isso dá uma segurança maior. Nos números que vão surgir aqui, vão verificar a seriedade da Câmara, a importância da Câmara e os serviços que ela poderá prestar à sociedade. A arbitragem, pela sua velocidade e principalmente pela especialidade das decisões que se pode ter, ela contribui muito para que as controvérsias no ambiente da construção possam ser solucionadas com mais rapidez e com resultados que se aproximam mais da realidade do que aqueles que são conseguidos no judiciário. Criada em 1995, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, Ciesp e Fiesp, trata de questões patrimoniais nas áreas civil e comercial e atende pessoas físicas e jurídicas dentro e fora do território nacional, sem que haja necessidade de ser filiado a qualquer uma das entidades.